Música 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 É você que não ia agora Música Música Adoro com você, vai Música Se tem que vai agora, então, vai me apostar Música 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 É... Passem pra lá, com os violas, vem. É... Repiro sempre eu Aquele que abriva 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 Entre amanheiros E a cerveja vira outra vez Aquele que abriva 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.